É, dinheiro pra comprar o drone de Israel tem. É, mas é aí que tá, né, gente? Vocês têm que ir nas redes sociais e começar a cobrar isso aí, né? Vocês têm que ir nas redes sociais e começar a cobrar isso aí. Isso é que é a verdade. Vocês têm que cobrar. É muito triste, mas vocês têm que cobrar. Porque o que o pessoal tá querendo fazer agora, na verdade, é uma só. É ganhar dividendos em cima disso. É ganhar dividendos. Ô, Ricardo, mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Deixa eu explicar um negócio. Olha, vou explicar uma das coisas mais importantes de política que você vai ouvir na tua vida. Se você for esperar uma pessoa ou um partido que tenha 100% de afinidade com as tuas convicções políticas, você fica sozinho, você nem casa. Porque até a tua mulher vai descuidar de você, velho. Tô te dando a real. Fala na boa contigo. Você nem casa. Porque nem tua mulher vai concordar 100% contigo. Então vocês têm que procurar pontos comuns. Olha o Lineker aí. É, exatamente, né? Que é triste tudo isso. Mas é que é verdade. Eu vou comentar já, Ricardo. Vou comentar aí. Entendeu? Mas é isso que eles têm que olhar. Não existe... Olha, cara. Eu tenho amigos na esquerda, na direita. Eu não me considero de nada, tá? Eu não me considero de nada, nem de esquerda, nem de direita, de porra nenhuma. Sou amigo de todo mundo, trato bem de todo mundo. Mas a verdade é uma só, cara. Você tem que juntar naquele momento, pra aquele pleito, ver quem é que vai te dar a mão, cara. Esse aqui é o fato. Quem tava ali na Assembleia? O PSOL e o PSTU. Defendendo a Vibraes. A verdade é essa. O PSOL e o PSTU. Então, é com eles que nós vamos, cara. Porque a minha pauta é defesa. Não me interessa quem é o partido. Eu preciso perder essa luta, né? Mais uma que a gente perde. Mais uma luta que a gente perde. É muito triste isso. É... Estado mínimo... Pra mim, eu não acredito nessa história. Ah, ou Sabir, tem um lugar aí... O Haiti é a primeira experiência da humanidade de Estado mínimo. Lá é o Estado mínimo. Vocês vão lá no Haiti, que tem Estado mínimo. Tem vários países aí que são Estado mínimo aí. A Ucrânia vai virar Estado mínimo. Tá a caminho de virar Estado...